Uma imagem chocante. As famosas cataratas do Iguaçu superaram sete vezes mais seu volume de água. Com as fortes chuvas da última semana, as quedas alcançaram aproximadamente 10 milhões de litros por segundo. A vista maravilhosa das águas que os turistas prestigiam pela passarela ficará interditada pelo alto nível de água até a segunda ordem. As previsões para o mês de junho são impressionantes, sendo que as quedas podem atingir entre 2 milhões a 5 milhões de litros por segundo. Porém, fique tranquilo. Para você que deseja visitar as cataratas durante esses dias, os horários de funcionamento continuam o mesmo, sendo que, a partir do dia 9 de junho, uma das mais importantes sete maravilhas do mundo retorna a abrir todos os dias.